Olá, tudo bem? Estou hoje aqui para trazer uma receita nova, é um bolo de queijo, muito facinho de fazer, como as receitas que eu gosto fáceis e bem saboroso. Vai tudo no liquidificador, a gente bate, coloca numa forma de pudim, forma de buraco, e leva para assar no forno médio. Facinho de fazer, rápido e prático. E eu espero que vocês gostem dessa receita. Hoje é aniversário da minha avó, já falei dela para vocês, que fazia os tricôzinhos, agora já não está mais dando conta, e hoje ela faz 93 anos e esse bolo estou dedicando para ela. Tá certo? Vamos lá. Peguei o liquidificador e vou colocar 4 ovos. Primeiro eu gosto sempre de colocar os líquidos, porque fica mais fácil de bater depois. 4 ovos, um vidro de leite de coco, 1 colher de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de queijo ralado parmesão, 3 xícaras de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 xícara de trigo. Vou bater tudo no liquidificador para depois colocar aqui na minha forma, tá certo? Tudo batido, vou colocar na forma e levar para assar. Eu gosto sempre do forno médio, mais ou menos 180 graus, porque o bolo vai assando devagar. E aqui ele fica bem líquido e o bolo vai ficar muito gostoso. Vou levar para assar agora.